As fotos registram momentos de pura intimidade do ser humano com o seu ambiente. A cidade em duas dimensões, o brincar com a neve em 1965 e o espetáculo da simbiose da mãe natureza com o divino são algumas das obras expostas no departamento de cultura. A história de João de Paula se confunde com as últimas seis décadas de Pato Branco. Foi muito bem mais que um fotógrafo, foi um artista da imagem. Foram as tantas virtudes e os desafios superados pelo profissional que chamaram a atenção da produtora cultural Mônica Drapsky-Rizon e do seu marido, o fotógrafo Alexandre Rizon. Eles elaboraram um projeto que foi aprovado pela lei Paulo Gustavo. O nosso projeto é um documentário que conta um pouco sobre a vida e a obra do João de Paula. João é fotógrafo, é pioneiro aqui da nossa região, então ele ajudou a escrever a história do Pato Branco através de belas fotografias, imagens que marcaram histórias, muitas delas foram premiadas ao longo desses últimos 60 anos. Então, sem dúvida, é um artista que merece receber esse reconhecimento e essa homenagem de todos. Quem conhece João de Paula como o casal que produziu o filme, logo se encanta com a humildade do fotógrafo. Além da fotografia, João escreve poesias e ama as abelhas que já lhe renderam publicações. A humildade dele, a visão que ele tinha nas suas fotografias é algo que realmente impacta a todos e também como ele fazia essas fotografias na época em que ele viveu. Foi uma época diferente, uma época difícil para os fotógrafos e mesmo assim ele conseguia inovar, trazer coisas novas. Trouxe a fotografia artística para Pato Branco, o que foi uma inovação. A abertura da exposição de fotos será durante o lançamento do documentário Olhares sobre o Tempo, Vida e Obra de João de Paula. A exibição do documentário vai ser amanhã, dia 19 de setembro, aqui no Departamento de Cultura e todos estão convidados a participar. E depois vai estar no YouTube também. Isso mesmo, para quem não conseguir assistir amanhã, vai ter disponível na plataforma do YouTube e também a nossa exposição vai ficar até dia 19 de outubro. Obrigado.